E a produção de frutas, legumes e hortaliças em estufa é uma forma de otimizar a produção e protegê-los do impacto de inimigos externos, como as condições climáticas. Uma estrutura completa e orientações técnicas fazem parte do espaço do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, no Show Rural. O cultivo protegido ou em estufa, demonstrado pelo IDR, propõe a redução de riscos, impedindo a ação do clima e possíveis pragas e, com isso, a potencialização da produtividade. A nossa proposta é mostrar uma alternativa para os produtores de um cultivo mais seguro. Seguro do ponto de vista de pragas, doenças, porque a estufa proporciona um clima mais adequado para o desenvolvimento dos tomates, dos pimentões. E esse diferencial nesse clima faz com que a incidência de pragas e doenças seja menor, além de uma economia de água e de um melhor desenvolvimento, até mesmo pela fotossíntese mais eficiente das plantas. Podemos chegar a ter até 80%, 90% mais produtividade do que se ela estivesse sendo cultivada a céu aberto. Além do controle das interferências climáticas, o cultivo na estufa, aliado à irrigação manual, também permite a adubação correta das plantas. Toda a nutrição das plantas vai via água de irrigação. Então, esse enriquecimento transforma a água em uma solução nutritiva e esse processo é chamado de fertirrigação, aonde cada um dos nutrientes essenciais para a planta é colocado exatamente na dosagem adequada que a planta necessita. A estrutura é coberta por plástico difusor, mas dependendo da região e variedade cultivada, o material deve ser revisto. Cada hortaliça tem uma necessidade de luminosidade diferente, mas aqui na nossa região, como um todo, as hortaliças, quer sejam as cucurbitáceas, as hortaliças de fruto, as folhosas, elas se adaptam bem a este sistema de plástico difusor sem nenhum problema. O investimento depende do modelo de estufa escolhido e pode variar de 20 a 80 mil reais.